Olá, a aula de hoje é sobre a contagem da quantidade de subconjuntos de um conjunto e a quantidade de diagonais de um polígono convexo. Elas estão relacionadas com os problemas que eu deixei no final da aula passada. E vamos começar pensando na quantidade. De subconjuntos de um conjunto. Então o problema quantos são os subconjuntos do conjunto A C. Então eu tenho um conjunto com três elementos e queria saber quantos são os subconjuntos desse conjunto. Então uma maneira simples de solucionar isso aqui seria listar todos os subconjuntos. Bom o primeiro subconjunto que eu posso pensar é o vazio ou aquele que não contém nenhum elemento. Eu tenho também os subconjuntos A B C eu tenho também o subconjunto A B O A C E O B C E finalmente eu tenho os subconjuntos A B e C E contando aqui eu vejo que a resposta para o meu problema é oito então eu tenho oito subconjuntos desse conjunto aqui e o problema está basicamente resolvido mas eu queria dar uma outra solução para esse problema baseado no princípio multiplicativo que a gente viu na aula passada. E como que a gente pode fazer? A gente pode pensar o seguinte como que a gente pode fazer para formar subconjuntos desse conjunto aqui? Bom, a gente olha para cada elemento e decide se esse elemento vai entrar ou não no subconjunto que a gente está montando então o A ele pode pertencer ou não o B ele pode pertencer ou não e a mesma coisa para o C então a outra solução é para cada elemento do meu conjunto ABC devemos escolher se ele entra ou não em um dado subconjunto logo há duas escolhas para cada elemento então por exemplo aqui eu tenho o elemento A B e C eu tenho duas escolhas para o A duas escolhas para o B e duas escolhas para o C e pelo princípio multiplicativo então eu tenho um total de oito escolhas logo eu tenho oito subconjuntos então só para ressaltar um pouquinho mais a escolha em que o A não entra o B não entra e o C não entra seria então por exemplo seria nesse caso a escolha do conjunto vazio aqui por outro lado a escolha em que o A entra o B não e o C entra seria esse conjunto AC aqui e assim por diante então aqui fica claro que a gente tem um total de oito escolhas então essa é a quantidade de subconjuntos possíveis para aquele conjunto ABC então repara então aqui que o ABC tem três elementos e essa resposta aqui é oito que é igual a dois elevado a três justamente porque a gente tem essas três escolhas aqui então agora deixa eu falar para vocês um problema parecido o que eu vou fazer é só acrescentar mais um elemento ao conjunto então eu vou me perguntar quantos são os elementos do conjunto ABCD então a solução agora ao invés de ficar listando os conjuntos porque isso pode dar muito trabalho a gente usa a segunda solução do exercício anterior por exemplo e pensa que para cada elemento desse conjunto aqui eu vou ter duas escolhas se esse elemento pertence ao subconjunto ou não que eu estou querendo montar o mesmo para esse o mesmo para esse e o mesmo para esse então eu tenho um total de dois elevado a quatro que é igual a 16 subconjuntos possíveis aqui é interessante também a gente pensar em uma segunda solução que usa a solução do exercício anterior então eu tenho ali a lista de subconjuntos do conjunto A B C se vocês se lembrarem os subconjuntos eram esses aqui agora eu poderia me perguntar a partir desses subconjuntos aqui como eu monto um subconjunto do conjunto A, B, C, D bom agora para cada conjunto desse aqui eu tenho uma escolha que é incluir o D o novo elemento ou não então por exemplo se eu não incluir o D aqui eu continuo com o conjunto vazio mas caso eu inclua o D eu obtenho um novo subconjunto que é esse conjunto D aqui e eu repito o mesmo para cada conjunto aqui aqui eu posso incluir ou não o elemento D caso eu não inclua eu continuo com esse subconjunto A se eu incluir eu vou ter esse conjunto AD aqui e assim por diante então aqui eu posso incluir ou não o D então eu poderia obter esse conjunto e finalmente para esse último conjunto aqui caso eu inclua o D eu vou obter o conjunto ABCD então repara que o que eu acabei de fazer aqui embaixo é uma cópia da lista que está acima com o D agora aparecendo em todos os conjuntos então isso mostra que a quantidade de subconjuntos de um conjunto com quatro elementos é o dobro da quantidade de conjuntos de um conjunto com três elementos logo se eu tinha oito subconjuntos para um conjunto de três elementos eu multiplico isso por dois e obtenho dezesseis essa é a quantidade de subconjuntos de um conjunto com quatro elementos então isso nos dá uma receita muito fácil de saber qual é a quantidade de conjuntos de um certo de subconjuntos de um certo conjunto dado que a gente tem a quantidade de subconjuntos de um conjunto com menos elementos então por exemplo se eu quero saber agora a quantidade de subconjuntos de um conjunto com cinco elementos basta multiplicar esse número aqui por dois e assim por diante então agora eu queria voltar àquele exemplo àquele problema que a gente deixou na aula anterior eu tinha o seguinte problema era João tem um conjunto que contém n elementos ok ele contou a quantidade de subconjuntos de subconjuntos do seu conjunto e obteve 512 como resposta e a pergunta qual é o valor de n bom então qual que é a solução para esse exercício aqui a solução para esse exercício é a seguinte o conjunto do João tem n elementos qualquer conjunto de n elementos pelo que a gente pensou anteriormente vai ter então 2 elevado a n subconjuntos então relembrando aqui quando eu tinha um um conjunto com 3 elementos a gente contou e viu que a quantidade de subconjuntos dele era igual a 8 que é 2 elevado a 3 depois a gente viu que se a gente acrescenta um ponto no nosso conjunto a quantidade de subconjuntos dobra então com 4 elementos eu vou passar a ter 2 vezes 2 elevado a 3 que é 2 elevado a 4 subconjuntos se eu acrescento mais um elemento eu teria 2 vezes 2 elevado a 4 que é 2 elevado a 5 então desse jeito a gente mostra que sempre que você tem n elementos você vai ter na verdade 2 elevado a n subconjuntos desse conjunto com n elementos então por outro lado se eu olho para esse problema aqui eu obtenho que João contou 512 subconjuntos então agora para solucionar esse problema eu preciso de achar o valor do n tal que 2 elevado a n é igual a 512 e isso me dá então como resposta n igual a 9 porque 2 elevado a 9 é 512 então nessa altura aqui você deve estar se perguntando como eu obtive que n igual a 9 é a solução para essa equação aqui e então bom eu posso obter fatorando o 512 então e ver que na verdade a fatoração do 512 só tem fatores 2 e são exatamente 9 fatores logo eu vou ter esse resultado aqui n igual a 9 então vamos começar fatorando aqui bom ele é um número par então eu posso dividir por 2 dividindo isso por 2 eu tenho 256 dividindo por 2 novamente eu tenho 128 que também é um número par logo eu posso dividir por 2 e obter 64 e eu continuo dessa maneira até obter aqui 512 é igual a 2 elevado a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 elevado a 9 então repara que esse número 512 aqui foi bem escolhido para o problema ter uma solução porque se João tivesse contado uma quantidade de subconjuntos igual a 516 isso não seria uma potência de 2 e na verdade ele teria contado errado porque não pode acontecer de 2 elevado a n ser igual a 516 então simplesmente não haveria um valor de n que iria satisfazer essa equação aqui no caso o 9 é um número que satisfaz essa equação aqui e eu tenho sub n igual a 9 a solução para esse problema aqui ok então vamos continuar agora essa aula contando a quantidade de diagonais de um polígono convexo então esse é um problema bem interessante também então vamos imaginar que eu começo aqui com quadrilátero e eu vou pegar um quadrilátero convexo que pode ser representado por exemplo por esse desenho aqui existem muitos mas vamos considerar esse desenho aqui e eu quero contar a quantidade de diagonais desse quadrilátero e uma diagonal desse quadrilátero é um segmento que sai de um vértice e chega em outro vértice ok mas que não é um lado do quadrilátero por exemplo se eu traçar uma linha saindo desse vértice para esse vértice ela vai coincidir com esse lado isso eu não quero eu só quero realmente as que não são já um lado do quadrilátero então eu posso pegar essa e essa logo eu tenho um total de duas diagonais nesse meu quadrilátero aqui e é fácil você se convencer que qualquer outro quadrilátero como esse que você possa desenhar o número de diagonais vai ser igual a 2 então agora vamos pensar no caso de um pentágono convexo então deixa eu desenhar um aqui para vocês então isso tem cinco lados um, dois, três, quatro, cinco mas aqui eu vejo que esse pentágono na verdade não é um pentágono convexo porque na hora que eu ligo esses dois pontos aqui essa diagonal não pertence ao interior do pentágono igual acontecia com o quadrilátero aqui então esse tipo de desenho aqui não é convexo eu quero só desenhos em que quando eu traço a diagonal ela pertence ao interior da figura geométrica então na verdade um pentágono convexo seria algo desse tipo aqui e eu vou traçar as diagonais aqui então essa aqui é uma diagonal essa aqui é outra diagonal essa aqui mais uma essa aqui outra e finalmente essa aqui e se você contar você obtém aqui nessa estrela aqui no meio você tem cinco diagonais eu estou interessado em obter uma outra solução que vai me dar esse mesmo valor aqui de cinco diagonais para o caso do pentágono e como eu vou fazer eu vou primeiro definir n igual a cinco é só o número de lados que esse meu polígono tem e repara agora que o seguinte esse meu polígono então ele tem cinco vértices dois três quatro cinco e para cada um dos cinco vértices do pentágono nós podemos escolher outros dois vértices que não são vizinhos desse próprio vértice então vamos pegar por exemplo esse vértice aqui vamos chamar ele de A ok se eu chamo esse aqui de B C D e E repara aqui quais são os outros vértices do pentágono que não são vizinhos de A bom o B é vizinho e o E é vizinho mas o D e o C não então eu tenho outros dois vértices que não são vizinhos dele se eu ligar a esse eu vou obter uma diagonal então repara então que para cada um dos N vértices do pentágono eu vou ter N menos três no caso dois tá vértices que não são seus então aqui A N menos três vértices que não são seus vizinhos então porque sempre que eu tenho que subtrair três ó desse três aqui um é o próprio vértice e os outros dois são os vizinhos dele no polígono então é logo quando eu traço as diagonais eu tenho N escolhas para o vértice que eu vou começar a diagonal e N menos três escolhas para o vértice que eu vou terminar a diagonal então pelo princípio multiplicativo quando eu pego cada vértice e ligo os vértices que não são vizinhos dele eu vou ter uma quantidade total de N vezes N menos três ligações ok só que aqui repara o seguinte quando eu faço a ligação de A para C eu vou obter a mesma diagonal de quando eu for fazer a ligação de C para A o que quer dizer que cada diagonal está sendo contada duas vezes conforme eu faço essas ligações aqui logo a quantidade total de diagonais aqui é a quantidade de vértice a quantidade de outros vértices que não são vizinhos do primeiro escolhido dividido por 2 e no caso do pentágono então se eu substituo N igual a 5 aqui o que eu vou ter é que eu vou ter 5 vezes 2 dividido por 2 que é igual a 5 que é o número que a gente tinha obtido anteriormente para o pentágono então por exemplo agora se eu quisesse saber o número de diagonais do hexágono bom fazendo o mesmo raciocínio que a gente tem para o pentágono eu tenho N lados fixam desses lados você tem N menos 3 escolhas de vértices que não são vizinhos desse aqui e você divide por 2 aqui lembrando que no hexágono a quantidade de lados é 6 então N igual a 6 a gente teria 6 vezes 3 dividido por 2 que seria 9 diagonais então por exemplo um polígono de 20 lados usando o mesmo raciocínio também a gente teria 20 vezes 17 dividido por 2 já um número bem maior de diagonais 170 diagonais nesse caso aqui fica impossível não impossível mas você levaria um tempo muito grande se você quisesse resolver esse exercício desenhando o polígono e depois contando as diagonais então essa aqui é uma expressão geral baseada no princípio da multiplicação no qual você pode obter a quantidade de diagonais de qualquer polígono convexo que você queira e eu gostaria agora de voltar para aquele problema que a gente deixou na aula anterior eu tinha um problema que era o seguinte a Clara desenhou um polígono convexo de n lados e em seguida ela traçou todas as diagonais desse polígono isso põe aqui contando a quantidade de diagonais ela obteve o número 65 e eu queria saber quantos lados tem esse polígono convexo ou seja qual é o valor de n bom pelo que a gente aprendeu nos exemplos anteriores eu posso dar a seguinte solução para esse problema então suponha que você tem n lados então você tem n n menos 3 sobre 2 diagonais mas por outro lado ela obteve 65 diagonais então isso quer dizer que n vezes n menos 3 dividido por 2 tem que ser igual a 65 e agora a gente tem que procurar se existe algum valor de n que satisfaça essa igualdade aqui poderia ser que nenhum valor de n vai satisfazer essa desigualdade aqui bom acontece acontece que essa aqui é uma equação do segundo grau em n eu posso fazer a multiplicação aqui e obter que n ao quadrado menos 3n dividido por 2 é igual a 65 de onde eu obtenho que n ao quadrado menos 3n menos 130 é igual a 0 e se você olhar essa equação ela tem duas soluções uma delas é n igual a 13 e a outra igual a menos 10 aqui é fácil ver que n igual a 13 é uma solução porque você teria 13 vezes 10 dividido por 2 3 vezes 10 130 dividido por 2 65 então realmente n igual a 13 é uma solução disso eu tenho também essa solução aqui n igual a menos 10 mas essa solução claramente ela tem que ser descartada porque n para mim está representando o número de lados de um polígono convexo e não faz sentido eu ter um polígono com menos 10 lados então a solução a única solução para esse problema é n igual a 13 talvez você esteja se perguntando como eu solucionei essa equação do segundo grau aqui na verdade a gente também pode solucionar essa equação de uma outra maneira a gente pode voltar para a nossa equação original que é essa aqui e multiplicando o 2 dos dois lados eu tenho n n menos 3 igual a 130 e se eu fatorar o 130 eu vejo que ele é igual a 2 vezes 5 vezes 13 então resumindo pegando esse lado e esse aqui eu tenho n n vezes n menos 3 é igual a 2 vezes 5 vezes 13 repara que do lado de cá eu tenho dois fatores o n e o n menos 3 enquanto do lado de cá eu tenho três fatores primos ok quer dizer que a fatoração do número que a gente está vendo aqui em fatores primos tem que ser igual a esse que a gente está vendo aqui então aqui a gente tem várias possibilidades poderia ser por exemplo o n igual a 2 e o n menos 3 igual a 5 vezes 13 bom mas isso é impossível porque se o n é igual a 2 o n menos 3 seria um número negativo não faria sentido outra opção para a gente é fazer o n igual a 2 vezes 5 ou seja eu agrupo esses dois fatores identifico com o n que está do lado de cá e eu tenho o 13 igual a n menos 3 nesse caso então eu teria n igual a 10 e n menos 3 igual a 13 que também não pode ser verdade do jeito que está aqui e então me sobra a seguinte opção escrever n igual a esse fator aqui nesse caso eu ficaria com n igual a 13 e o n menos 3 igual a o 10 que é o 2 vezes 5 e sim essa aqui é uma solução aceitável logo eu tenho que n é igual a 13 é a solução para esse problema aqui agora feito de outra maneira para o 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